Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem em Brasília para a 11ª cúpula do BRICS. Na agenda do encontro, devem ser assinados acordos para atrair investimentos, além da cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação. Nós vamos agora ouvir uma participação da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a respeito desta pauta desta semana. Hoje, provavelmente, nós teremos aí boas notícias de assinaturas de abertura de mercados para algumas frutas de lá para cá e daqui para lá. Nós estamos também trabalhando aí o certificado sanitário para o farelo de algodão, que também é uma coisa muito importante. Enfim, um plano de ação conjunto entre as agriculturas brasileiras e as chinesas. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá! Tchau. 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 Tchau.